E aí, vocês acham que eu jogo de Pyke até eu ficar bom pra passar mais o mapa? Ou eu já vou mudando pros outros suportes? Porque tem um suporte que eu tenho um pouco mais de noção, tá ligado? O Pyke eu ainda sou full perdido, velho. Ó, Chaco, Sup, cês tão de sacanagem, caralho. Tô fazendo uma série na moral do Ranked Out Challenger, pô. Eu sei que a galera tá fazendo e tals e tals, mas, pô, Chaco, o Sup não carrega a game, rapaziada. Não vou fazer uma mobility e sair gancando os caras, pô. O cara pegou Leona. Que é bom contra a Leona. Cara, trash eu acho que é legal. Isso é um trashão, eu acho. Meu ADC pegou o Lúcia. O cara deve curtir bater, né? Toma umas porradas. Cês tão ligados que eu tô jogando mal de Sup, né? Eu ainda, tipo, não tô no ápice. Eu não sou, tipo, pro player de Sup. Eu vou evoluir conforme o tempo. Mas eu acredito que em duas semanas, no máximo, eu pego o challenge jogando só de Sup. No máximo, duas semanas. Eu acho que em dez dias dá pra pegar. Para de gritar, foi mal, velho. Aqui a música tá alta. Minha puta vasta? Minha puta vasta. Eu comecei no prata ouro, agora eu tô caindo com ouro. Eu acho que eu devo terminar a MD10 platina, por aí. Fica número um do Pimplão, sempre invada. Pinga que nem um retardado. Se o seu time estiver no Facebook, no FK. Ó, já tô tomando gosto, os caras sabem que a gente vai invadir. Pimplão mais chebrado aqui. Você vem pro x1. Aí moinho em verde, a gente faz a proteção. O cara tá de lecinha, ele pode gankar bot 2, pode gankar mid 2. Pode fazer três campos. Bot side vim no top, vim bot nível 3. Eu acho que a melhor play é segurar o ward. O problema de eu segurar o ward, segurar o ward é muito bom. Eu vou pedir... Lúcia, guarda aqui. Eu vou pedir pro Lúcia dropar o ward dele aqui, porque a dcarry geralmente é mais burro. O suporte tem que pensar mais no mapa que a dcarry. Se eu temer o ward depois, eu posso controlar lá pros três min e wardar a tribunch pra não tomar o gank 3 do lecinha. Ou o lecinha é cracudo, vai startar a blue, mas é difícil. A gente tem a visão do blue também, que favorece bastante. Vai favorecer bastante. Boa. Pleixão. Não esquece que o Lee startou o bot. Nível 2 a gente mata ele, sua vão. O cara já tá bem atrás. O Lee startou o red e eu ainda não sei do PF dele. Vem pegar os minas que eu for irritar. Ô, caralho. Eu vou dar um dano pra essa Leona aí, se ela bobear. Ó, a Kaisa tá sem flash, mano. É easy kill. Caiu. Essa Leona aí encheu o saco, hein, mano. Ah, tá, pô. O cara ficou aqui, hein, mano. Pode daivar. O cara gastou stun. Boa, Leoninha. Jogou bem. O que é isso, Lúcia? Ó, só sai, velho. Se quiser campar, é free game. Me matei, velho. Eu fui meio pra frente, esse pá. Pelo menos matamos um. Boa, Lúcia. Meu Lúcia. Menino de ouro, velho. Ô, chega aí. Vou entrar no red dele ali, ó. Eita. Ah, esqueci que os caras tão ouvindo, mano. Zoado, mano. A gente vai perder isso aqui, pô. Ah, tipo, eu não posso dar cal, né? Os caras tão dando ghost, velho. Cês viram como o bot do gold responde bem ao invade? É, velho. Eita, quase que eu me matei. Calma aí, calma aí. Pega leve aí. Eita, boa, caicinha. Boleirão da seleção, hein. Boa, Leoninha. Boa, Leoninha. Joga pra caralho. Joga pra caralho. Respeita o meu trash aí, porra. Boa. Boa, Luciano. Tu é brabo. Pegar uma mobility base. É o tempo de eu dar um roaming mid e tentar fazer alguma coisa. Só que os caras tão ouvindo, né? Seus pau no cu do caralho que não consegue jogar com a live desligada. Mano, a pior parte de jogar explicando é tipo isso, ó. Os caras tão ouvindo, tá ligado? Como assim, Akali? Tá trolando, velho? Meu amigo. Mano, por que que Akali não virou nos caras que tava vindo no rio, velho? Pra dar B, velho. A gente não força o objetivo com o jungle longe. Como top mesmo ficar forte. Melhor coisa aí, top. O jungle tá bot side. É, o cara só agivou. O bot dele está lá, a gente tá pegando free barricado. O problema foi que a Camille perdeu. A Evelyn tá jogando na nossa side mais fraca, com a Camille 0-3. A nossa sorte é que os caras tão pior, velho. Acho que a gente não peita esse galho, né? Eita, ia pegar o carro, porra. É só eu não dar um ping no carro que o cara já esquece que eu tenho que farmar os bagulho. Meu amigo. Rapaz, como que a gente perdeu isso? Boa, meu guerreiro. Tipo, é impressionante como o cara dá a cara ali no bagulho, mano. Rafa, valeu pelo sub. Uma chuva de poca. Tinha que vir rico. Dá-lhe, meu parceiro. Aí, os caras só vêm seco, velho. É óbvio que os caras vão tomar um pau. Os caras pegam e brigam, velho. Dá pra não ir muito deep, não, meu parceiro. Não tem por que fazer. Boa. Tem uma Evelyn puxando o top com o arauto. No low elo, você vai jogando de acordo com o que você pode, velho. No low elo, você não joga o certo. Você se adapta ao errado. O jungle foi levar top. A galera foi da chase. Não deu reca... O Lúcia não deu B até agora, velho. Ele deve ter ali um 5k de gold, velho. O Lúcia não deu B, velho. Ele quer ir pra base e sei lá o que ele quer fazer, velho. Ai, caralho. Puta que merda que eu fiz, caralho. Na B, Lúcia. Seu jumento. Boa, galera. Perdeu meu drag. Aqui, ó. Bate no sapo, Lúcia. Eu não quero pra mim o sapo, não, velho. Dá o to-ataque, Lúciazinho. Meu Deus. Maravilha. Boa. Vai batendo. Dá o to-ataque aí, Lúcia. Dá o to-ataque. Dá o to-ataque. Boa. É o double lift. Maravilha. Mata outro aí e faz Baron. Isso. Boa. Aê. Maravilha. Aê. Vamos, Baron. Vamos, Baron. Vai. Vem, vem. Vem, Baron. Vem, Baron. Isso. Vem, vem, minhas mulas. Vem. Ó o Garen ali. E aí, mano? Beleza. Tá só de boa, né? Isso. Vem, Baron, aqui, gente. Start o Baron. Camille, vem dar dano no Baron, meu filho. Não é possível. Aqui. Boa. Dá recalto. Dá B. Aperta B. Todo mundo. B. B, Lúcia. Aperta B. Não, Camille. Caralho. Guerreiro. Ele se matou pra gente não morrer todo mundo. Boa. Qual que o Garen aí? Meu amigo. Ó o Lúcia fora de micão. Eita. A Evelyn chegou. Chegou. Tinha ido passear. Sério. Tem um negócio que não dá pra entender, velho. Não dá pra entender. Não, 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 não. Para de ser ruim. Para, para, para. Sai. Quebra a torre e sai. Gangue de Jesus tem poder, velho. Não. Ai, tu morreu. Ai, os caras tão dando o tease do ano, velho. Boa. Boa. Boa, rapaziada. Os caras deram o melhor chase que o Brasil já viu. Vou dar B. Pegar visão. A gente vai Baron. E seja o que Deus quiser. Não, meu filho. Não caleca não, porra. Tu não pode morrer aí não, caralho. Boa, Luz. Maravilha. Maravilha. Engatou. Faz o Baron. Faz o Baron. Faz o Baron. Vem Baron. 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 Vem Baron. Sai daí, infeliz. Tá bom. Não precisa ir Baron, não. Isso, vai, bot. Pega a T2. Na aula de hoje podemos ver que a T2 tem uma sua importância muito maior do que um Baron. Fica a dica aí pra rapaziada que tá jogando o Mundial SKT, G2, todo mundo aí. Ah, tem umas coisas que eu vejo que... Sei lá, velho. Se eu queria ser cego... Sei não, velho. Nossa, morreu o bote. Nossa, morreu o bote. Vocês podem fazer o Baron, por gentileza. O cara não segue a cal, velho. O cara é burro. Eu tô xingando aqui, mas faz parte. Esse aqui é ouro. É por isso que às vezes é melhor você jogar com um suporte tipo o Pyke, que carrega o Thresh, mano. Querendo ou não, eu não dou dano, velho. Eu só sou full utility, tá ligado? Aí, perdemos o Baron. Eu tô digitando no chat pra dar cal, rapaziada. Em nenhum momento eu tô xingando ninguém, não. Tô xingando na live mesmo, porque o cara é burro e a gente precisa destacar isso. Pra ver se a galera do Gold aprende e ver que às vezes o Baron vale mais que um inibidor, vale mais que uma T2. Coisa básica. Agora a gente defende mid e espera acabar o Baron. Agora, vem aqui. Boa, olha lá. Aí o outro mongoloide me prova que ele também é ouro. Agora a gente juntou mid e não tem como perder. Essa é a melhor cal. Quando o seu time é ruim, você junta mid e ganha o jogo, ó. Aí, ó. Isso aqui é ouro, rapaziada. Isso aqui é ouro. A play de juntar mid é a melhor play do jogo. Impressionante. Não tem como você ficar puto. É só juntar mid primeiro que outro time, pô. Morrer. Boa, o pai que se matou é GG. Dá GG, dá GG, dá GG. É só dar GG. Bate na torre, bate na torre. Torre! Torre! Torre e Nexus. Please. GG, 2-0, rapaziada. Easy game. É a play de time. Nogar um demais. Se ilustrar tem futuro. Rapaziada, logo é um jogo de xadrez, cara. Você tem que pensar. Não é só jogar. Aí, prata 4. Dá ali. Pegar uma água ali, que eu gritei um pouco. Passar um ad. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá dando pra vocês verem o erro, tá ligado? Vocês estão aprendendo? Por enquanto, não dá pra gente trabalhar nas waves. Que a gente ainda tá no ouro platina. Mas o negócio que a gente tem que trabalhar é principalmente a lane phase, roaming e o jungle inimigo. Tá ligado.